Fechei aqui a Fenda Temporal e nesse vídeo vou apresentar pra vocês algumas gameplays da Fenda Temporal que eu realizei. Eu acho que eu tive 6 derrotas e 4 vitórias, sendo que a última foi por bote, porque eu perdi 3 direto. E referente às recompensas, ainda não sei como que calcula as recompensas, ainda estou no modo aprendiz. E tem um lance aqui também de ser por tempo, né? Então, eu estou jogando a 1 hora e tenho 5 moedinhas. É isso. Então, são 10 diários, pelo que parece. Lembrando que eu estou gravando esse vídeo no primeiro dia. E aqui o que eu contei muito, Orfeu e Tanatos. Cara, se você estiver preparado pra enfrentar esses dois no mesmo time, vai ter sorte. Se você não tem, você vai apanhar igual eu. Mas, talvez, deve ter rolado alguns boxes aí pra você ganhar algumas pontuação. Então, bora conferir algumas gameplays tiradas da minha live que eu fiz tanto no YouTube quanto na Twitch. Se você ainda não se inscreveu em nenhum dos dois canais, cara, link na descrição pra você, quem sabe, oportunamente, conferir a gente jogando ao vivo. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais um vídeo aqui no canal. Então, bora conferir alguns cortes da live agora dos cavaleiros banidos que tinham Hypnos e Xion, velho. Os dois, todos os meus times têm Hypnos e Xion. Mas, enfim, bora lá conferir. E se você quiser conferir todas as 10, é só colar lá no NameLives, que vai ter a live completinha lá pra vocês, beleza? Eu não monto time não, então vamos nessa vibe aí. Por que o cara tem que ficar jogando a minha cara, que ele tem uma skin semi-Pay to Win? E o semi-normal aqui? Cara, como assim? Cadê o tempo meu pra pensar? Não, pra ir de Mestre não. Não, 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 não. Olha, tem uma música nova, galera. Cara, gostei dessa música, hein? Vocês estão conseguindo ouvir a música aí, galera? Ah, é umas músicas aí, CDZ, meio rockzinho. Mas tá legal, tá legal. Ah, vamos ver aqui. Evercross do Final Fantasy? O Evercross é aquele do Final Fantasy Sack Shib? Que vai sair pro celular? Já até vejo hamburgueses com exclamação, Shuridoku, tudo cinco destruindo meta. Ai, já não sei, eu sei que o cara me arrepentou aqui. Isso sim, eu sei. Eu esqueci de esconder o Shun Divino, né? Não era pra ter colocado Shun Divino, eu nem jogo com Shun Divino. Cara, eu não sei nem quem que eu vou atacar aqui, né? Ah, vou ter que ir no Milo Divino por causa do Orfeu, né? Quer dizer, às vezes o nosso Orfeu, o nosso carinha falece, né? Ele vai começar, assim, bem da hora aqui, né? O dano meu foi bem da hora também. Pô, vai, o que custava ele... Davar os ataques? Que árvore, Toshi? Aí, o que que acontece? Era pra eu ter transformado, né? Ah, eu não tenho nem como eu esconder, né, galera? Porque... Eu não tenho esconder. Eu não deu tempo pra equipar, né? Cara, eu sou um merda, meu irmão! Ridículo esse jogo. Aqui a gente pode desistir, ele vai perder ponto. Até deixa eu pegar meu time aqui, né, galera? E aí vai ser assim, a gente já vai jogar revelando o time pro adversário. Detalhe, eu não sou acostumado a jogar contra o Tanatos, não, cara. E a gente já vai dar aquele Ishibaran cabuloso aqui. Eu vou usar o Ishibaran, senão eu não vou conseguir tancar, né? O bom que o Orfeu dele joga primeiro. É, não sei se foram boas jogadas, não. Cada um sabe quais são as melhores jogadas que ele é capaz de fazer, né, galera? Vamos ver se esse imbecil tá de rock aqui. Tá de rock. Vamos nesse cânon aqui. Tá, vamos esconder aqui. É, isso que você é capaz de fazer, cara? Então toma aí, ó, rosas pirâmicas. Cara, arrebentei o cara com essas rosas pirâmicas, diga-se de passagem. Ó, o Ishibaran aqui, você tá ligado que o Ishibaran é cabuloso, né? Isso, enche o shield, ó. Olha o shield do meu Aldeba enchendo, galera. Nossa, sério que ele quis fazer o cara sobreviver? Beleza. Tipo assim, olha, ele já explodiu ali, velho. Pensei que o Orfeu tava mais rápido. Tô olhando, hein? Duplo Hada ou duplo Afrei? Ó, duplo Hada, hein? Aí, ó, duplo Hada, cabuloso. Pô, mas achei que a gente tava a merda da roca, né? Tô imbecil? Ah, deixa eu pensar agora. O jeito aqui vai ser contar com o Afrodite, né, galera? Ixi, acho que deu boa, hein? Eu acho que deu boa, hein? É isso. É isso aqui, nós temos um Afromito. Ô, gente, Afromito voltou aí, ó. Voltou pras lives, Afromito. Eu só preciso de 14 asas no Afro. Não tô te pedindo muita coisa. Cara, falei, velho. Eu acho... Nossa, sabe qual é o problema? Que o Afrodite ia estar com dupla ação. Aí ele vai eliminar meu Hada. Se só fosse mono ação, eu ia vencer. Quer dizer, aí eu não ia vencer, não. Porque tem um touro divino aqui também, né? Pô, tá 2x2, hein? Tá 2x2. Ai, sério? Cara, ô, gente, é pra colocar Tanato. Por que eu não tô usando Tanato? Alguém poderia me responder? Eu lidei com... Com o Isho Ofeu também. Cabuloso. Que isso, cara? Nossa, já tem o CR da tenda, hein? Que loucura. Já gastou meu... Nossa... Deixa eu até desistir. Sacar o Tanato ali e acabou, né? Muitas explosões. Ó, o cara já mudou o time, né? Já mudou o Caim ali. Ó, eu tô usando o meu combo que eu apresentei pra vocês, né? No vídeo de terça-feira do... Do Aldebaran, mas eu passei pro Orfeu, galera. Como você é burro. Aldebaran, eu já iria anular, né? O... O Orfeu ali. Mas, enfim. Vamos anular o dano aqui, então, que... O Aldebaran vai sofrer. Ó, vamos lá. Só elimina, só elimina. Aí, é bom que ele nem usa a exclamação de Atena, nem nada. Pô, o Orfeu já curou tudo, né? Pelo menos ele não vai ativar a cura dele. Nossa, meu Thanatos virou pó, galera. Meu Thanatos virou pó. Ah, só não ativa ali, né? Nossa, não acredito que ativou. Um mundo ridículo esse cara. Fudeu de vez! Que loucura, hein? Vamos ver o que eu faço com isso daqui. Ó, o dano foi bem miserável aqui. Afinal de contas, essa aqui é a última vez. Ah, vamos pegar a vaquinha, né? Agora não leva 58. Depois de três derrotas direto. Então, eu tive seis derrotas e três vitórias. Talvez agora seja a minha quarta vitória, né? Cara, isso é um bote, né? Nossa, finalizamos com bote porque o jogo teve dó de mim. Então é isso, cabelo dos Amazonas. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham curtido. Comenta aí como foi o seu resultado da fenda temporal. Vocês tiveram um bom resultado ou não. Comenta aí se você jogou as dez. Quantas vitórias, quantas derrotas que vocês tiveram. E qual foi o melhor time seu, beleza? Não esqueça de deixar aquele like, aquela inscrição, se possível. Compartilhar. E até o próximo vídeo ou live. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho